Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo, hoje aqui na lojinha, fazendo o nosso primeiro evento, certo rapaziada? Narguilele Shopping, então vamos aqui, é o que interessa, vou mostrar um pouquinho pra vocês e vamos pra cima. Narguilele Shopping, a primeira de várias que estão por vir, com direção de Thiago Jorge, Clayton Mendes, a melhor equipe que tá tendo, esqueça tudo. Isso, é Narguilele, porra, vamos pra cima! Narguilele é cuzão, entendeu? Narguilele, parceiro. Se é Brasil! Narguilele, parceiro. Chor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É muito bom ter você aqui. Acho que é a primeira vez que você ouvi, né, prefeito? É, a primeira vez. Agradecer pelo convite. Tanto do Diego, quanto também do Daniel. E nós estamos aqui justamente para isso. Para proporcionar à cidade de Valparaíso essa diversão com responsabilidade, com sabedoria. E certamente é mais um ponto atrativo que a cidade oferece à nossa população. Perfeito, muito obrigado. Você é o cara, contem sempre com a gente. Obrigado pelo apoio sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.